Por que você foi para o São Paulo? Eita! Não sei, eu não sei se poderia ter feito... Pode, pode, aqui é zero... Por que você foi para o São Paulo? O que aconteceu? Olha, é uma pergunta bem dura, eu acho que é um pouquinho de tudo. Eu tinha recebido o convite logo quando o São Paulo subiu para o NBB, mas eu tinha mais um ano de contrato com o Flamengo, então a gente tem de bairro, falei assim, eu estou com um contrato aqui quando acabou a temporada, mas acabando a gente conversa, e aí foi o ano que a gente ganhou deles lá no Rio, afinal, né? Mas eu acho que eu saí do Flamengo bem magoado, e continuo até magoado, assim, no sentido de... Quando eu vou jogar no Rio, muitas pessoas falam assim, é, mercenário, saiu porque o São Paulo deu mais grana, pelo contrário, ganho até menos e estou até mais feliz, assim. Mas ninguém sabe de toda a história, e você ter que guardar, deixar ali no bolso, sabe? Toda a história, né? E eu vou botar na mesa hoje, porque são épocas totalmente diferentes. Na verdade, eu saí bem desgostoso, porque, assim, tudo começou lá na pandemia, né? Quando rolou a pandemia, todo time teve redução de salário, tudo, e eu fui o que mais tive afetado, né? Eu tive 42% do meu salário reduzido, e, tipo, eu entendi toda a situação. Só que, tipo, pra mim, um time de 12 jogadores, todo mundo tem que ser tratado igual. E todo mundo era o que falava, toda diretoria, técnico, e realmente não foi, porque o jogador, no final do dia, como técnico se fala, jogador também se fala. Entendeu? Então, não pode ser 42% pro Marquinho, e pro cara, 26%, pro outro 26%, pro outro 22%, entendeu? Então, isso já me bateu forte. E aí, eu entendia tudo que tava acontecendo, eu queria ficar, a gente tinha acabado o SEM, a gente tinha que ficar pra final, ia jogar a final que depois jogou em... novembro? Pode ser? Novembro, outubro? É, que parou, né? É. Então, eu queria ficar mais um ano pra completar todo esse ciclo, ganhar a BCLA, porque era um campeonato novo, que era... Sim, sim, sim. Entendeu? Então, o dirigente chegou e falou assim, a gente tá passando por um momento difícil, Flamengo, eu sabia tudo que aconteceu. Minha esposa, ela tá ali no conselheiro, tá tudo no grupo, tem amigos, ex-presidente, que fala tudo o que tá acontecendo. Então, eu sei tudo, eu sabia tudo o que tava acontecendo. Então, tipo, joga a real pra mim. Joga a real. E não jogou a real. Aí, falou assim, seu salário é tal, mas vai ser tal. Eu falei, eu não quis nem bater, porque eu sabia de tal, mas eu falei, meu, a questão agora não é grana, a gente tá vivendo uma pandemia, eu quero ficar no lugar seguro. E o Flamengo é seguro, eu moro aqui, minha esposa mora aqui, minhas esposa estão aqui. Claro, a estrutura toda. Vem cá, o que você tem pra mim? Eu falei, ele falou assim, cara, o salário é menos 42%, eu falei, sério? Mas é por questão de grana mesmo? Beleza, acertou comigo, passou dois, três dias, acertou com um cara que ganhava tanto quanto eu, ou mais. Mas aí eu pensei assim, ué, mas a questão aqui não era grana? Aí passou dois, três dias, acertou com tanto, que eu sabia quanto é, que a gente sabe o salário de cada um, sabe quanto que tá. Então você tá tipo, mentindo pra mim, pra aproveitar, fazer uma toda a sua, uma situação pra montar um time, pra montar um super elenco, aproveitando a situação da pandemia. Então já começou ali. E aí quando acertei essa redução dos 42%, eu conversando com o meu agente, com esse dirigente, ele falou assim, não, mas janeiro a gente vai conversar tal, e tipo, que foi, vai mudar a situação, a gente vai sentar, vai conversar. Seguiu. Chegou em janeiro, contratou um estrangeiro. Em vez de chegar e conversar comigo, eu falei, ah meu, então eu falei, eu já entendi tudo que tá acontecendo aqui. Entendeu? Então, essa foi a raiva. Só que esse ano, esse último ano de Flamengo, tipo, não é que eu sei o Mala, nem nada, mas eu tomei conta do time, assim. Sim. Tomei, foi, todos os jogos, se você pegar assim, de final de jogo, eu decidi jogo, decidi na Champions League, decidi. Eu lembro. Esse ano, eu tava imoral, fisicamente, eu só tive uma... E só sua história no clube, né? Não é que você chegou de ontem. eu senti desrespeitado. Cheguei de ontem aqui, ó. Nenhum título, imagina. Eu senti desrespeitado e, é claro, com outros jogadores que saíram também, que não vem ao caso de eu colocar o nome desse jogador, eu falo, fica esperto. Fica esperto. Os caras tinham falado, fica esperto, tá acontecendo isso, tá acontecendo uma renovação de quem tá chegando, de quem quer fazer. Fica esperto. Falei, não, tá tranquilo, cara, eu entendo, minha esposa tá ali, eu sei o que que é o Flamengo, tô sete, oito anos aqui, entendeu? Então, eu sei o que tá acontecendo, eu sei onde eu tô pisando, eu tô onde eu quero tá, entendeu? Então, aí, eu fiquei muito incomodado com o que tava acontecendo, e eu tava sacando tudo que tava acontecendo. Então, o que tava ao meu alcance era jogar basquete. Eu foquei em jogar basquete. Claro. Joguei pra caramba nessa final que a gente perdeu um pouquinho, sei lá, infelizmente acabou perdendo ali no final do jogo, ok, aí eu tinha uma lesãozinha de joelho, tratei, depois de dezembro, foi um outro marquinho, sabe, botei na minha cabeça, vou mudar, e foi, tipo, eu tive, a gente teve aquela sequência lá de trinta e poucos jogos, sim, absurdo, batendo em todo mundo, jogando muito bem, Mas eu acho, tipo, nem aqui, você acabou de falar que eu vou lá no Flamengo, as pessoas me xingam, eu sou do time do atleta, ou do time o que tá bom pra mim, né, então assim, você teve uma história, você construiu o que eu tava acontecendo, eu vivenciei, todo mundo que é do basquete, tudo daqui, a gente sabe, vivenciou, e assim, cada um, você tem o direito de escolha, é isso que eu falo, assim como o time tem o seu direito de escolha, você também teve, então eu acho muito justo, quando, né, você fala, eu entendi, fui lá, completei o meu contrato, um beijo, tchau, entendeu, eu não quero mais. Só, Gabi, só deixar claro aqui, quando a gente fala assim, que eu sou, não vou dizer se sou xingado, sou mercenário, não sei o que, é pro torcedor aquele do futebol, que não sabe de toda, ou o outro fala assim, é mercenário, mas ninguém, eu tive que sair na época, eu botei no Instagram lá, que eu tô saindo do Flamengo, tava um choque pra todo mundo, até Zico mandou mensagem, Junior mandou mensagem, o que que tá acontecendo, eu, naquele momento, eu não poderia falar, pra torcida, ou pra, tipo, sabe, eu vou contar toda essa história, vou acabar colocando outras pessoas, que eu não queria colocar outras pessoas no meio, entendeu, tipo, então eu tive que sair, tomar todas aquelas bicas nas costas, toda aquela pancada, e, tipo, é o que minha mulher falou, sai, meu, tipo, você tá com a cabeça limpa, você tá com o coração, sabe, sai na boa, você deu um melhor, não tô falando de um ano aqui no Flamengo, tô falando de nove anos, que você mudou a história do Flamengo, fez uma dinastia aqui, entendeu, e agora você tá indo por uma situação que é o seu time do coração, que surgiu dentro, dentro disso, meu, ó, Marquinhos, tá dois anos aqui, a gente quer ser campeão, a gente acredita que trazendo você aqui a gente vai ser campeão, então, tipo, sabe, eu falo assim, nossa, 36, 37 anos da minha carreira de idade, no atual, sabe, de um time acreditar e falar assim, meu, esse time aqui é seu, você vai, sabe, fazer diferente, a gente quer ganhar o primeiro título, era, 21is, 22is, 24is, 28is, 27i, Obrigado.